Olá, meu nome é Carlos Bueno e hoje vou apresentar para vocês uma casa novíssima aqui no condomínio Vila de Dama. Aqui nós temos a sala de estar, a sala de jantar, tudo integrada, com um lavabo, um belíssimo lavabo e também uma cozinha gourmet com churrasqueira, tudo integrado, uma casa já moderníssima. Legenda Adriana Zanotto